Na sessão desta terça-feira, dia 17 de outubro, o deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna para pedir ao governo do Estado medidas de auxílio aos pequenos e médios empresários e aos agricultores que enfrentam dificuldades por conta das enchentes e enxurradas que atingiram Santa Catarina. Protocolamos uma indicação que será votada pelos colegas deputados para que o Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, do Badesc e do BRDE, libere uma linha de créditos diferenciada e subsidiada com juros zero para as empresas localizadas nas regiões afetadas pelos eventos climáticos das últimas semanas. Segundo dados da FEComércio, a redução média do faturamento das empresas catarinenses foi de 35,5%. E mais de 35% das empresas precisaram interromper o atendimento aos seus clientes. A agricultura de Santa Catarina pede socorro. O nosso colono precisa de auxílio. Diante deste cenário, colegas deputados, é urgente a criação de linhas de crédito emergenciais para capital de giro ou reforma dos estabelecimentos afetados. Também é possível avaliar a postergação ou parcelamento dos impostos em uma linha especial aos agricultores. O poder público não pode ser carrasco de quem já está sofrendo tanto. O deputado Sargento Lima mostrou preocupação com o grande número de golpes pela internet contra idosos no Estado. Eles foram criados no mundo, essas pessoas, que existia um vínculo de confiança. Ele recebe um documento, um papel com uma logomarca de um banco, ele acredita que aquilo é real, ele não confere. E muitos e muitos aposentados no Estado de Santa Catarina estão sendo vítimas dessas quadrilhas, elas se especializam. Então eles enviam para essas pessoas o pedido de identificação biométrica e daí sim destrava e consegue fazer empréstimos volumosos para essas pessoas que estão sendo esquecidas, esquecidas mesmo. O problema é grave. Não façam, não celebrem negócio via telefone. Idosos, não façam isso. O deputado Marquito abordou, entre outros temas relacionados às enchentes das últimas semanas, os problemas observados no plano de contingência do complexo das barragens do Vale do Itajaí, principalmente na barragem norte em José Boatê, localizada em reserva indígena. Eu li o plano de contingência. O plano de contingência foi apresentado e a Defesa Civil construiu esse plano em conjunto com a comunidade. Ela apresenta as medidas que devem ser tomadas a partir das cheias, das cotas. Encheu 20%, encheu 30%, encheu 40%, 70%. Quais são as medidas? Tem esses planos de fuga, tem as saídas, tem as áreas para receber as pessoas temporariamente. Tudo isso acordado dentro do mecanismo que é a componente indígena do processo de licenciamento da própria barragem. Então tudo isso estava acordado. Agora, houve um problema. O problema central é que esse estudo da capacidade de fechamento e abertura, ele não foi apresentado. E o fechamento foi a revelia desse estudo. Tanto é que agora, na tentativa de abertura da comporta, teve problemas. A comporta emperrou na reabertura da comporta. A gente precisa entender que aquilo é território federal e que passa por instâncias federais em acordo com o governo do Estado. E que nós temos um plano de contingência que precisa ser respeitado e precisa ser executado. Não podemos atropelar esse processo. O deputado Edilson Massoco criticou o que chama de agenda de luxo que o governo federal concede ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vejam essa matéria. MST está tendo uma agenda de luxo dentro do governo Lula para falar de reforma agrária e orçamento. Ministra Simone Tebbit discute reforma agrária com o MST. Ministra Simone Tebbit diz que o MST precisa estar no orçamento do governo. Este é o mesmo MST que passou por uma CPI recentemente por invasões de terra. A próxima agenda do MST, deputado Humberto, vai ser com o ministro Haddad. São agendas de luxo no governo que nenhum agricultor consegue ter. E vou mais, não só o agricultor, como qualquer representante do agro brasileiro tem dificuldade em dialogar com esse governo. Alguns deputados também criticaram a autopista Litoral Sul, responsável pelas obras do contorno viário da Grande Florianópolis, que está alterando mais uma vez o cronograma dos trabalhos. É o quinto termo aditivo ao contrato referente ao edital número tal entre a NTT e também a autopista Litoral Sul. Vocês sabem o que eles dizem nesse quinto termo de aditivo? Incluir no contrato de concessão novo cronograma fruto da reprogramação dos investimentos não executados ou em atraso e novo mecanismo de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, denominado desconto de reequilíbrio. O que isso quer dizer? Que eles não vão entregar as obras do contorno viário em dezembro de 2023. E aqui eles dizem desconto de reequilíbrio. Deputado Carlos Humberto, deve ser desconto no pedágio. É nos taxar de palhaço todas essas autoridades que estão imbuídas para que isso seja entregue o quanto antes. Eu quero fazer um convite aos deputados, não apenas aqui da Grande Florianópolis, mas a todos os deputados, que nós nos dirigamos até lá com um bolo na mão e uma velhinha com 12 anos. E vamos, deputado Sérgio Guimarães, infelizmente, com raiva, cantar o parabéns e comemorar essa desgraça dessa obra que não é entregue. Adorei a ideia. Esses dias eu já cantei parabéns lá em Palhoça, no bairro Bela Vista, por uma obra lá que nem começou. Agora nós vamos comprar 12 velhinhas e vamos cantar lá na frente das obras interminais da Autopista Litoral Sul. Estou parceiro. O bolo é o doutor. Leva o balão. E somando a isso, queremos aqui também apresentar, conversamos já com o deputado Matheus, deputado Sérgio, deputado Mioto, vamos apresentar a convocação do pessoal da NTT para vir aqui, nessa Casa Legislativa, dar as devidas explicações do porquê do silêncio. O silêncio, ele precede o esporro. E o esporro quem vai dar é a população e essa Casa Legislativa que representa a população. Já o deputado Fabiano Dalluz criticou as projeções da lei orçamentária para o ano que vem, que prevê, de acordo com ele, redução de investimentos em várias áreas. O valor para a infraestrutura caiu de 2,5 bilhões para 2,38. A maior queda está no item reabilitação e aumento da capacidade de rodovias. O programa Estrada Boa perdeu 17% do seu orçamento, de 570 milhões para 470 milhões. Percentualmente, a maior queda foi na integração logística, com 75% a menos de 137 mil para 34 mil. Na saúde, a redução é de 8,9% de 2023 para o próximo ano. Nos outros anos, a pasta teve sempre um acréscimo de recursos. Mas, em chuta para 2024, a pasta tinha uma estimativa de 5,6 bilhões de reais, o que corresponde a 16,05% da receita do Estado. Agora terá 5,2%. O deputado Pedrão Silvestre defendeu o encerramento das atividades da penitenciária da Grande Florianópolis, localizada no bairro Agronômica, na capital. O terreno tem aproximadamente 80 mil metros quadrados, numa área nobre. É muito desperdício ter uma área daquela magnitude para um presídio. Nós precisamos permutar aquela área e, no local, colocar um empreendimento ligado à ciência, à tecnologia, ao turismo, à cultura. E, em algum município catarinense, que já tenha um presídio instalado, possamos ampliar, modernizar e, com o excedente financeiro da permuta, fazer um investimento em infraestrutura nesse município. Eu duvido que os prefeitos que já têm presídio nos seus municípios não vão desejar ter essa ampliação. O deputado Marquito voltou à tribuna para questionar a atitude do governador Jorginho Melo, que sobrevoou a área atingida por enchentes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em avião que pertence a uma empresa. O avião era de uma empresa, é de uma empresa, que tem um contrato de milhões de reais com o governo do Estado. Inclusive, eu conversava aqui com alguns colegas que, se isso tivesse acontecido na gestão passada, com o Moisés, hoje já estava rolando um pedido de impeachment aqui nesse plenário. Então, eu trago isso para a gente tentar entender um pouco sobre a política catarinense, inclusive, que nós vivemos nesse momento. Um momento em que a população catarinense tinham cidades debaixo d'água, famílias todas deslocadas e um voo, um passeio de avião sobre essas regiões onde estava o staff do governo do Estado, com o governador Jorginho, com o ex-presidente, que, na época em que era presidente, nas enchentes de Santa Catarina, não teve a sua presença enquanto presidente da República. O deputado Ivan Nats, atual líder do governo, respondeu o questionamento do parlamentar. Trata-se de uma aeronave privada, um proprietário que cedeu gratuitamente a aeronave para trazer o governador e o presidente Bolsonaro para Blumenau. Iniciativa privada, propriedade privada, o sujeito faz com o avião o que ele quer. Mas nós queremos registrar o seguinte, qualquer acusação do uso da aeronave é uma aeronave particular, não tem dinheiro público, o governador poderia até ter requisitado, se quisesse, uma aeronave do Estado para fazer aquele sobrevoo. Economizou o dinheiro, usou da iniciativa privada, o que, na verdade, devia ser até elogiado. Mas eu queria falar, no tempo que me resta, para mostrar uma manchete do nosso querido Moacir Pereira, para falar daquilo que eu gostaria de falar hoje. Enchentes, um governador presente e atuante. O deputado doutor Vicente Caro Preso falou, entre outros temas, sobre a importância da renúncia fiscal em favor dos fundos do idoso e da criança e do adolescente. Esse gesto é um gesto unilateral, da pessoa, tem pessoa física, pessoas jurídicas, que podem contribuir para inúmeros esforços e projetos altamente meritórios e interessantes para o desenvolvimento da sociedade. 35% desse recurso aumentou do ano passado para este ano, 14,4 milhões. Mas, sabe quanto que tem disponível para todos os projetos de renúncia fiscal em Santa Catarina? São 266 milhões de reais que podem ser aplicados e feitos para várias áreas da administração. O deputado Márcio Machado subiu à tribuna para apresentar dois vídeos, um deles fazendo referência à campanha Outubro Rosa de conscientização contra o câncer de mama. O outro sobre a enchente que atingiu o município de Otacílio Costa no Planalto Serrano. Toda a ação reverbera em uma reação e ainda mais na natureza. E esse efeito rebote da natureza quando é frio é frio, quando é chuva é chuva, chuva de granizo são aquelas bolas gigantescas que matam gado, matam bicho, pega uma pessoa pode também até matá-la. E a gente precisa ter consciência que nós fazemos parte da natureza e que o homem não é o centro de tudo. O homem é uma partezinha apenas. O que acontece? O efeito rebote da natureza é esse. É isso que ela fala, poxa vida, não estou em equilíbrio e tenho um desequilíbrio. E ela proporciona dessa maneira com fortes chuvas, estiagem e essas vendavais que hoje nós não tínhamos em Santa Catarina e hoje quando vem, vem muito forte destruindo principalmente ali o oeste de Santa Catarina. e aí Legenda Adriana Zanotto